Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Todos os anos, nesses períodos festivos, né, e dá um grande transtorno nos animais, que passam geralmente por três fases de atingimento do sistema neurológico. E aí a gente tem observado no Facebook muitas publicações de animais que fugiram, que se mutilaram, que morreram, né, de ataque cardíaco. Não só os animais sofrem com isso, mas as pessoas de idade, crianças, crianças com autismo também. E sem contar também certas entradas nos hospitais aí com mutilação, né, de acidentes com fome. Isso não tem como ser proibido a comercialização, porque existe legislação federal, né, e decreto autorizando. Porém, tem que ter certos regramentos, inclusive uma autorização pelo Ministério da Guerra, pra comercializar esse tipo de produto. Então, assim, com o que a gente observou esse ano, né, até foi menos do que nos outros anos, né, o lançamento de fogos e bombas, porque ambos, né, atingem, dão esse problema aí com os animais, com as pessoas. A gente observou que foi menos dos anos anteriores, mas mesmo assim ainda teve uma repercussão. Então, nós, assim, como Secretaria do Meio Ambiente, a gente teve um respaldo do prefeito municipal aí que nos apoiou. E nós vamos começar a, primeiramente, fazer uma campanha de conscientização com o comércio que vende esse tipo de produto, né, inclusive notificando pra saber se estão fazendo essa venda regular. E a segunda etapa é a gente criar uma legislação municipal regulamentando o uso disso, né. A gente já esteve pesquisando bastante sobre o assunto e essa tramita no Congresso Nacional já um projeto de lei proibindo o uso de fogos e bombas, né, por todos esses motivos aí que a gente falou. Ainda não foi aprovado, mas já tramita no Congresso Nacional. E outros municípios já aderiram, né, a essa regulamentação de lançamento dos fogos. Então, a gente vai procurar fazer da maneira, né, mais consciente possível, responsável possível, aí uma legislação municipal adequando as nossas legislações já existentes, né, regulamentando essa parte aí, né, porque a gente precisa ter essa proteção aí com os animais e com as pessoas. Então, existe esse tipo, né, de fogo de artifício que não tem estopim, ou que tem um percentual ali mínimo, entendeu, pro lançamento. A nossa intenção é autorizar esse, né, deixar em vigor esse e esses que têm o grande estouro aí que causa o transtorno tentar proibir o lançamento. Como eu falei bem no início ali, né, tem uma lei nacional e tem um decreto federal, né, que dá essa normatização, né, a respeito do estoque ali. É uma bomba relógio, né, daqui a pouco se pegar fogo, pode dar um baita de um transtorno aí com residências próximas, enfim. Então, por isso, quem comercializa esse tipo de produto tem que estar regular, né, tem que ter, inclusive, como eu falei antes, uma autorização do Ministério da Guerra. Isso, de acordo com o plano diretor, licenciamento ambiental, alvará, enfim, né, tem toda uma normatização. É, nós, a gente tem que aproveitar o momento agora, pro ano que vem, né, a gente já tá com isso definido. Então, primeiramente, como eu te falei, a gente vai começar com o trabalho de conscientização com o comércio, né, após vai começar a notificar, porque, como eu te falei, não é proibida comercialização, né, existe legislação autorizando isso, né, desde que cumpra os requisitos, né. Então, primeiramente, a gente vai começar com a parte de conscientização e, nesse meio tempo, vai começar a notificar, pra ver se estão regulares ou não, e vai começar a encaminhar o projeto de lei pra Câmara pra prever essa normatização quanto ao lançamento dos fogos. Música 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 Música